Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da regulamentação do Tinder. É isso daí, tem uma deputada que quer regulamentar o Tinder pra diminuir os golpes que o pessoal cai na internet, né? Infelizmente, muita gente cai em golpe na internet. A gente vai falar dos golpes do Tinder e vamos falar também do golpe dos nudes, que a polícia fez aí também uma grande coisa. Você que é homem aí mais velho, toma cuidado com o golpe dos nudes, hein? Eu vou explicar pra vocês. Pois bem, essa notícia foi sugerida por Cassiope, Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, apresentou na semana passada um projeto de lei pra regulamentar o Tinder. O Tinder e aplicativos do mesmo tipo, né? De novo, esse tipo de coisa cai naquele problema que eu falo pra vocês, né? O Tinder, eu não sei se eles têm escritório aqui no Brasil. Mas, mesmo que tenha, certamente existem outros aplicativos que não têm escritório aqui no Brasil. E aí, como é que você vai regular isso daí? O que adianta propor uma lei regulando isso daí? Obrigando coisa A ou coisa B, sendo que no final a maior parte dos aplicativos está fora do país, então não está sujeito à lei brasileira de qualquer forma e mais do que isso. Não faz muita diferença. A verdade é que, cara, esse negócio de cair nesses golpes, cara, se ela seguir as regras básicas disso daqui, você não cai nesse tipo de golpe. É impressionante como é que o pessoal continua caindo nisso daí, né? Começa a pensar com a cabeça de baixo, acaba caindo nessa besteira desses golpes, né? Principalmente o homem que cai nisso daqui. Tem caso de mulher também, é verdade, mas principalmente o homem começa a pensar com a cabeça de baixo, aí já viu, né? Acaba caindo nessa porcaria desses golpes, né? Enfim, o que eles estão dizendo aqui? De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Poder Data, 22% dos brasileiros declararam usar ou já ter usado o Tinder ou outros aplicativos de relacionamento, né? E existe um aumento do número de crimes cometidos por meio dessas plataformas. Aí, de novo, qual que é a ideia do parasita governamental, né? 99% dos casos é gente honesta que tá entrando ali querendo encontrar alguém, coisa e tal, e não tem problema nenhum, coisa e tal. Ah, mas tem 1%, então vamos fazer o seguinte, vamos sacanear todo mundo, fuder com a vida de todo mundo pra evitar aqueles 1% que estão errados, né? Ou seja, isso que eu falo pra vocês, é a falha básica dessa história, né? O governo deveria dar segurança, deveria procurar as pessoas que dão golpe na sociedade, e prender essas pessoas ou, né, fazer alguma coisa. Isso é o que o governo vende pra você. Ele vende pra você, olha só, pague os seus impostos pra mim porque eu vou te dar segurança. Aí como é que o governo resolve te dar segurança? Ele te dá segurança limitando a sua liberdade. Ah, porra, se é pra limitar minha liberdade, eu não preciso do governo, pô. Eu mesmo limito minha liberdade, eu mesmo só vou em aplicativo que tem tudo cadastrado, não sei o que lá, porra. Que negócio é esse? O governo, ou o Pix, o caso do Pix, né? Como é que o governo resolveu os golpes do Pix? Ah, não, você não pode mais fazer Pix à noite. Ô, porra, eu quero fazer Pix à noite, eu tô com dinheiro, tô com dinheiro na conta, eu quero transferir. Por que que o fato de terem pessoas que dão golpe me impede de usar o Pix à noite? Que porra é essa? O governo tinha que sair correndo atrás das pessoas que dão golpe. Não proibir as pessoas que estão usando honestamente de fazer coisas, né? Então, isso daí, mas é aquele negócio. O governo vai pelo mais fácil. O que que é fácil? O que que é mais fácil? Enfrentar o criminoso, que muitas vezes é crime organizado, é quadrilha, gente perigosa, pode matar o cara do governo? Ou é melhor botar cabresto em toda a sociedade, um monte de gado bonzinho que aceita essas regras do governo aí de bom grado? É muito melhor botar cabresto no gado, porra, é o que o governo faz, bota cabresto no gado. Ah, não pode sacar Pix de noite, não pode sacar dinheiro no banco 24 horas à noite, não sei o que lá. Um monte de coisa que, porra, que na verdade está limitando as pessoas. Tudo bem. Uma lei idiota nesse sentido, aquele negócio de não poder usar celular dentro do banco. Porque se você usar celular dentro do banco, você pode estar comunicando saídinha de banco. Ou seja, dos milhões de pessoas que têm conta no Brasil, 99,99999% está no banco esperando para ser atendido. Vai querer usar o celular para quê? Para jogar um joguinho, para ver notícia, para fazer alguma coisa enquanto espera o tempo. Ah, mas tem aquele cara que vai ficar ali esperando para dar mensagem para fora. Aí o que faz a porcaria do governo? Proibe todo mundo. Aí você não pode ficar na fila do banco vendo um joguinho, jogando alguma coisa, porque... Ah, não, mas é para a sua segurança. Porra, o governo falou que ia dar segurança, cara. Tem que correr atrás do cara ruim, cara. Até porque o cara ruim, se não tiver o celular, ele vai usar um radiozinho, ele vai usar um botão com aviso, ele vai usar um lenço que ele tira para fora para avisar alguma coisa para o cara, ele vai dar um outro jeito. O cara é mal, é mal. Ele vai contornar a regra e vai fazer o roubo do mesmo jeito. Aí ficam essas regras idiotas que só fode com todo mundo, todo gado lá, todo mundo encabrestado pela lei, e o criminoso mesmo não está nem aí, vai contornar a regra e vai continuar assaltando do mesmo jeito. Uma filha da putícia, esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que eles querem fazer aqui. Olha só, eles estão dizendo aqui que a situação decorre da ausência de regulamentação. Não. Decorre do fato de que existem pessoas ruins na sociedade que o governo prometeu controlar. Lembra? Prometeu isso. E fraudes, episódios alarmantes, exploração sexual, cárcere privado e coisa e tal. E bom, o que tem de golpe nisso daqui? Tem golpe com pessoal LGBTQ+, não sei o que lá. Aqui está dizendo que mulheres e crianças. Não duvido não, mas a maior parte dos golpes que eu já vi do Tinder, pelo menos que eu tenho conhecimento, é justamente contra homem. Como é que é o golpe? Você conhece uma mulher gostosa no Tinder. Ih, bacana, legal, coisa e tal. Olha só, está querendo me dar. Caralho, bonitinha, coisa e tal. Ah, vamos marcar um encontro aqui nesse lugar afastado, que é a minha casa. Vem aqui me pegar na minha casa, na favela, não sei das onde, não sei qual. Aí o sujeito está todo animado, pensando com a cabeça de baixo. Aí vai lá e, lógico, não é mulher, nem existia mulher. Dois homens fortão que estão lá, aí rouba tudo seu e coisa e tal. E não obriga você a fazer pix e não sei o que lá. E se você reclamar, pô, mas e o sexo que me prometeram e coisa e tal? Às vezes eu te enrabo ainda para não dizer que faltou o sexo. Então, no final das contas, não funciona. O problema é esse. Ninguém deve marcar encontro com esse negócio em lugar privado. Você marca em lugar público. Você marca em praça de alimentação de shopping center, em um restaurante muito movimentado, um bar muito movimentado, um lugar que tem um monte de gente por perto. Porque aí a pessoa não tem como te dar uma peça. Se chegar lá e não é a pessoa, você sai de lá e pronto. E mulheres, tem esse caso dos caras também que enganam a mulher e pedem dinheiro para a mulher. Mulheres mais velhas também. É o pessoal mais velha que é muito carente e acaba caindo nessas coisas. Aí mulher mais velha também, o pessoal engana, pede dinheiro e coisa e tal. Esse é outro erro, porra. Mulheres, não vai mandar dinheiro para o cara. O cara está contando uma história triste para você. Ele está mentindo, porra. Ou isso, ou ele é o mané. Então, nas duas situações, você tem que deixar para lá. Mas mulher tem esse negócio. Mulher gosta de cuidar da pessoa. Esse que é o problema, eu acho. Ou, sei lá, é uma coisa boa, no final das contas, mas acaba sendo um problema na hora do golpe. Enfim, esse tipo de coisa acontece sim. Mas é o que eu falei para vocês. Se você usar as regras básicas, não, não vou mandar dinheiro para estranho antes de conhecer a pessoa. Não vou fazer isso. Não importa quão triste foi a história que ele contou. Pode ser mentira. Ou, marcar encontro físico, meu amigo, marca encontro físico em um lugar conhecido com todo mundo. É a primeira vez que vai ver a pessoa. A pessoa pode não existir na internet, cara. Pode nem existir a coisa, né? Enfim, o que ela quer aqui? Ela quer que as plataformas vão realizar a verificação de identidade dos usuários, inclusive confirmação da idade. Cara, como que uma plataforma vai fazer isso, cara? Como que ela vai fazer isso? Ah, vai pedir o CPF, RG, não sei o que lá. É, mas essas plataformas são globais. Não é só no Brasil. Nos outros países são outros documentos e coisa e tal. E se a pessoa mentir, botar um documento errado, como que a plataforma vai fazer isso? Ela não tem como fazer isso. Confirmação de idade por meio eletrônico, né? Ou validação de informações pessoais. Como é que vai ser isso? Vai ter um escritório do Tinder. Aí se você quiser abrir uma conta no Tinder, você vai ter que ir lá, levar o CRG, CPF, carimbar em três vias e registrar em cartório. Pô, isso não existe, cara. Isso é internet, cara. O cara quer fazer ali na hora, entrar e começar a paquerar. Enfim, sistemas eficientes de detecção e bloqueio de perfis falsos. Como que vai saber se é um perfil falso, se não tem validação de documentos? Não tem como. É impossível. Esse pessoal fica com essas ideias de castorais, né? De coisas assim. Não carimba no cartório e comprova, não sei o que lá. Na internet não existe isso, né? Falsos, abusivos ou que promovam atividades ilícitas. Ok, tem um mecanismo de denúncia e bloqueio de perfil? Isso é uma coisa possível, né? Muitas plataformas sociais têm isso, né? Enfim, o que eles querem aqui, a maior parte das coisas aqui que eles querem, não tem como fazer, não tem como ajudar isso daí. E o pior, vamos supor que eles aprovem essa lei. Quem é que vai obedecer essa lei? O Tinder? Você acha que o Tinder está aqui no Brasil? Tem escritório no Tinder? Talvez tem. O Tinder é grande, talvez tenha um escritório aqui no Brasil. Mas tem vários outros aplicativos aí que o pessoal usa e não tem escritório no Brasil. E aí, quem é que vai botar a coleira no gato, né? Não tem jeito, né? Não, o nome correto é quem vai botar o guiso no gato, né? É isso que é a fala comum aí, né? Enfim, aqui, se aprovada e alguma empresa não seguir as determinações, ela receberá uma advertência. A punição é multa e reincidente suspensão temporária. E por fim, o aplicativo proibido de funcionar no Brasil. Olha que sacanagem. Já pensou? Olha o que ela quer. O que ela vai acabar conseguindo com isso é proibir o Tinder no Brasil. Olha que lindo o que esse pessoal quer. De novo, prejudicar um monte de gente porque tem uma pequena minoria que faz coisas erradas no Tinder, né? Enfim, tem um outro golpe aqui também que a polícia pegou, que vou botar aqui porque é um aviso pro pessoal, que é o golpe de nudes, né? O pessoal aí mais velho, coisa e tal, começa a conversar com uma menininha bonitinha. E a menininha toda interessada no cara, velhão, gordo, barbudo, né? A menininha toda dando bolas. E vai, hum, esse troço tá estranho, mas o cara tá empolgado. O cara começa a empolgar, coisa e tal. Ai, a menina gosta de caras mais velhos e não sei o que lá, e porra e tal. E vai aquela empolgação toda. Aí daqui a pouco a menina começa a mandar nudes, né? E pede nudes seus, né? E você fala, porra, quer ver meu pinto velho? Toma aqui, porra, manda o nude lá pra ver os nudes da menininha e coisa e tal. Uhul, que bacana, tô me dando bem, né? Cidei bem nessa, né? Aí daqui a pouco uma pessoa do outro lado da linha fala pra você que é o pai da menina, que a menina tem menos de 14 anos, que se tudo mandar uma grana pra ele, ele vai te botar na delegacia, vai te prender por estupro de vulnerável, né? E realmente, se você trocou nudes com uma menina de menos de 14 anos de idade, em tese pode ser enquadrado como estupro de vulnerável, pode dar uma merda federal pra você. Enfim, esse é o golpe dos nudes. Parece que tinha uma quadrilha que fazia isso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e coisa e tal, e você não tem como saber. Como é que você vai saber a idade da menina? Você pode perguntar pra ela, vai falar uma idade ali. Se é a idade verdadeira ou não é, você não sabe, né? Então vocês ficam sabendo aí, mulherzinha muito nova, começou a dar mole aí pra vocês, velho, xexelento aí, não manda nude pra ela. Se ela mandar nude pra você, você recusa, bloqueia e coisa e tal, e não manda nude seu pra ela. Porque depois também eles falam isso, que se você não mandar dinheiro, eles vão divulgar o seu nude pra algum lugar aí, coisa e tal, vai fazer papel de ridículo e coisa e tal. Parece que chegaram, olha só, 80 vítimas do golpe no país todo, ó. Uma delas teria perdido 100 mil reais, olha só, o prejuízo total chega a 5 milhões de reais, né? Pois é, o que tem de homem velho que acaba caindo nessa, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, né? Enfim, fica o aviso pra galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.